Nossa, perdi essa daqui! Chegou daquele jeito, até perdi a aeronave aqui Essa daí é o caça da marinha, viu pessoal? Olha lá, achei! Nossa, chegou arregaçando! Não tem pra pegar a aeronave, pessoal Muito rápido Lembrando que isso é um caça que ele pertencia ao aeródromo, que é o porta-avio em São Paulo, tá? Foi desativado A marinha tá participando daqueles reventos aqui com seus aviões Perdi, pessoal Muito rápido, não deu pra pegar de novo, não É muito rápido Quem tá vendo a porta? Tchau! 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 Tchau!